E aí, beleza? Que acompanha o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer o acompanhamento do enxame de jatai que tá naquela caixinha modelo nordestina que a gente tinha feito nos vídeos anteriores. Nos dois vídeos anteriores que a gente postou aqui no canal, a gente fez primeiro a montagem da caixinha, o passo a passo explicando pra você como reutilizar materiais do seu dia a dia, caixas de madeira, por exemplo, que a gente usou uma caixa de madeira de embalagem de vinho, veio um vinho dentro, a gente pegou a caixinha, transformou numa caixa modelo nordestina e aí fizemos toda a impermeabilização da caixa, preparamos toda ela certinha pra receber uma colônia, um enxame de jatai. E nesse vídeo de hoje a gente vai acompanhar o desenvolvimento desse enxame. Mas se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, eu aconselho que você assista porque assim fica mais fácil de você entender todo o processo porque um vídeo é parte do outro, tá bom? Os três formam um vídeo só e um vídeo é uma parte do outro, então pra você entender esse seria legal se você assistiu esses outros dois. Então eu vou deixar aqui, ó, vai aparecer aqui, eu acho que vai aparecer um desses dois lados, não importa. Vai aparecer um card branco, uma faixinha branquinha que vai estar escrito o nome do vídeo. Clica ali e aí você vai ser direcionado pra assistir o outro vídeo. Depois que você assistir, volta pra esse vídeo e aí continua daqui onde você parou, tá bom? Bom, como eu já disse nesse vídeo, a gente vai fazer o acompanhamento do desenvolvimento do enxame de jatai na caixa modelo nordestina que a gente fez. O que eu fiz? Eu gravei todos os dias depois da transferência, dia após dia, acompanhando o desenvolvimento interno e externo do enxame, as características que elas apresentavam de comportamento, de defesa do enxame, tudo foi avaliado, tudo foi analisado. E eu vou apresentar pra vocês nesse vídeo, todos os dias, durante uma semana, dia após dia, o acompanhamento desse enxame. Então, ó, dá uma olhadinha. Agora você passou um dia da transferência das abelhas jatai pra caixa modelo nordestina e a gente já consegue perceber que elas fizeram, começaram a construção do pito de entrada. Eu vou mostrar mais próximo pra vocês, dá uma olhada. Elas já fizeram a construção do pito de entrada, ó, tem abelhas trabalhando aqui. Eu tive que tapar aqui do lado porque tinham formigas entrando por causa do mel que derramou na colônia, mas esse mel elas eliminaram, elas consumiram rapidamente pra evitar a invasão realmente desses predadores, ó. Pra você perceber, ó, foi tudo tapado, ó, tá tudo tapado. Aqui tá tudo tapado, ó, se dá uma olhada lá dentro, tá tudo tapado com cerume, que elas mesmas fizeram, ó, todas essas frestas, vamos ver o interior do ninho. Tem bastante abelhas, a atividade parece normalizada. Parece que elas aceitaram bem. A parte da melgueira, que derramou mel. O ninho, o invólucro, a outra melgueira. As abelhas estão trabalhando, ó, ó o buraco que elas fecharam ali. Elas também fecharam as frestas que tinha entre a tampa e a setup, que ficava aqui, aqueles furinhos ali. A melgueira, elas estão trabalhando a reconstrução, o invólucro tá bem, tem bastante abelha. Bastante abelha trabalhando aqui dentro, bastante abelha andando na caixa. Elas já ocuparam todo o espaço. Parece que elas aceitaram bem a caixinha, vamos continuar acompanhando os próximos dias pra dar uma olhada na evolução desse enxame. Esse é o dia 2. As operárias estão trabalhando no fechamento da portinha de entrada, elas estão reduzindo o tamanho do pito de entrada. Por causa da transferência, a colônia sentiu transferência, então elas fazem isso como forma de defesa. Evitar a entrada de predadores pelo pito de entrada. Então elas reduzem o tamanho pra passar uma abelha por vez, apenas. Vamos ver a parte interna do enxame. Tem bastante abelha na parte do invólucro. Acredito que elas estejam trabalhando bem, tem bastante abelha na caixa. Elas encapsularam algumas partículas de cera, elas estão fazendo lixo aqui embaixo. Aqui fica o lixo, aqui são partículas de cera já. Elas fazem bolas com as partículas e colocam tudo nos lixões do enxame. Aqui tem mais um. Agora é dia 3, já está no final do dia. Elas já fecharam a porta de entrada. Fecharam completamente aqui a entrada lateral, tem duas abelhas trabalhando aqui ainda. Fecharam completamente esses dois furos, a colônia está em processo de restauração. Vamos esperar os próximos dias pra ver o andamento. Hoje é o quarto dia e aparentemente elas trocaram pito de lugar. Pito de entrada elas estão fazendo aqui no lateral da caixa. Eu vou ter que mudar o pito de entrada, fazer nessa localidade de novo no meio da caixa. Porque senão vai atrapalhar a abertura da tampa. Bom, vamos lá. Primeiro vamos realizar a abertura desse pito aqui do meio. Transformar ele em pito novamente. Vamos cancelar essa entrada aqui. Vamos abrir a caixa agora. Ver como elas estão por dentro. Elas já fixaram, ó. Elas já fixaram os potes de mel e de pólen. O invólucro também já está fixado, ó. Tudo já fixado na lateral. Olha o duto de entrada que elas fizeram. Elas montaram o duto de entrada novo. Levando até essa entrada aqui. Ali já fixaram os potes de mel e pólen também. O lité é o lixão. Está tudo bem construído aqui. Levando a entrada até aqui mesmo. Para entrar pelo ninho. Bom, acho que a gente vai ter que manter essa entrada aqui. Porque elas já fizeram toda a estrutura. Está aqui, ó. Os potes de mel e pólen. Vou fazer diferente. Eu vou fazer uma entrada aqui. E daqui vai passar para aqui. Acho que elas vão preferir mais do que essa entrada aqui. Porque eu fico mexendo na tampa sempre. Então não vai ser legal. Vamos fazer isso. Bom, gente. Eu tive que cancelar essa entrada aqui. Porque elas não aceitaram essa entrada. Elas estavam fazendo uma entrada por aqui. Mas com o abre e fecha da tampa. Essa entrada cancela. Tem o duto de entrada aqui que elas fizeram. Que leva até lá a parte do ninho. Não sei se vocês conseguem ver. Tem o duto de entrada logo aqui. Que leva até aqui a parte do ninho. Onde fica aqui, sim, mais ou menos. Então eu tive que cancelar esse duto aqui. Eu quebrei ele. E abri um novo orifício de entrada aqui. Para elas poderem entrar pelo duto. E ir até a parte do ninho. Que é a parte principal. A melgueira ainda continua aqui. A outra melgueira também continua aqui. E o ninho continua aqui em cima. Mas eu tive que fazer essa alteração mesmo. Por aceitação delas. Mudar a entrada daqui. Para cá. Para evitar que elas reabrissem essa entrada que ficava aqui. Então eu coloquei a fita. Assim elas não vão conseguir reabrir. E elas já estão aqui na portinha. Já tem a abelha entrando e saindo daqui. Elas vão começar a construção do pito de entrada. Se der tudo certo. E elas tentaram de novo sair aqui pela lateral. Elas tentaram reabrir esse buraco. Esse pito que elas estavam fazendo aqui. Bem na abertura da tampa. Eu já tinha fechado com a fita aqui. Mas elas roeram a fita. Abriram o buraco para tentar reabrir esse pito aqui. Por isso que eu fiz esse furo auxiliar. Para poder... Para elas poderem saírem por aqui. Não na abertura da tampa. Senão o pito ia ser danificado toda hora que eu abrisse a tampa. Para verificar a atividade da colônia. Do enxame. Elas estão ainda se acostumando com esse novo pito. Eu acredito que elas já estejam trabalhando na construção do pito de entrada. Desse orifício. Vamos ver como vai ser o andamento daqui para frente. Passaram quatro horas desde o fechamento do pito lateral que eu fiz. Que estava aqui. Que ia ser destruído cada vez que eu abrisse a tampa. E elas já estão reconstruindo o pito aqui no orifício de entrada que eu fiz. Então elas já aceitaram esse novo orifício de entrada. E já estão fazendo a construção do pito de entrada. Se vocês conseguirem perceber. Consegue passar uma abelha por vez. Pela colônia ainda está fragilizada. Elas fizeram o pito de entrada pequeno. Não o pito de entrada grande que nem as outras. Mas elas vão aumentando ao longo do tempo. E ao longo do fortalecimento e crescimento da colônia. Do enxame. Já se passaram seis horas desde que eu fiz a alocação da entrada das jataís. Eu terminei de tampar aqui. Por causa que elas estavam fazendo o pito de entrada aqui. E agora elas já estão terminando a reconstrução desse pito de entrada. A reconstrução desse pito de entrada. E já tem bastante abelha já em volta do pito de entrada. Elas já reconheceram como a entrada do ninho. Elas já estão trabalhando. Já estão agindo como se fosse a entrada do ninho. Tem abelhas que ficam aqui fazendo a vigia da entrada. Abelhas fazendo a vigia ali no pito. Em volta do pito. É um pito pequeno ainda. É um pito bem reduzido. Mas elas já estão aumentando o tamanho do pito. E está crescendo. A colônia está ficando mais forte. Vamos dar uma olhada na parte interna da caixa agora. Ver como está a estruturação desse enxame. Ó, elas estavam tentando roer a fita crepe que eu coloquei aqui para fechada dessa parte do ninho. A fechada da porta de entrada do ninho. Elas estavam tentando construir o pito de entrada novamente aqui na parte da frente. Onde elas já estavam construindo. Tive que fazer a modificação. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Ó o túnel. O túnel de ingresso que eu falei para vocês. O orifício de entrada dá nesse túnel de entrada. Que vai até a parte do ninho que fica aqui. O ninho está aqui. Tem abelhas jovens aqui na senda. Uma abelha branquinha aqui. Uma abelha jovem. Esse duto de entrada dá direto aqui no ninho. E elas estão entrando agora por esse orifício aqui. Mas elas estavam entrando por esse orifício aqui embaixo. Tem um orifício aqui que elas estavam usando como duto de entrada. Tá vendo? Tem algumas abelhas que estavam construindo algumas estruturas aqui ainda. Mas eu já terminei de fechar aqui para elas poderem se direcionar a essa entrada aqui. Tem bastante abelha andando na caixa. A gente consegue ver que tem bastante movimento. O invólucro está todo aí. A postura da rainha está sendo realizada. As abelhas estão trabalhando bastante. Elas construíram esse duto de entrada aqui tudo em um dia. Uma construção bem grande para uma abelha tão pequena. Então elas estão trabalhando bem. Elas estão fortes. É um rechame que está bom. Vamos deixar eles agora quietos. Essa é a última verificação que eu vou fazer. A gente já está no quarto dia. No final do quarto dia. Elas já estão estruturadas. Já estão estabilizadas. Já reconheceram a caixa. Espero que esse modelo de caixa seja viável para a criação das jataís também. Eu decidi colocar o invólucro no centro. E separar as duas melgueiras. Estou dando uma olhada em modelos de nordestina. Em que o invólucro fica com os discos de cria no começo da caixa. Na parte da entrada. Onde elas entrariam por aqui. O invólucro fica logo aqui. E aqui fica a parte das melgueiras. Elas ficam juntas em um espaço maior. Mas eu decidi fazer desse jeito. Elas já se adaptaram. Fizeram um túnel de ingresso. Que vem daqui dessa parte. Do início mesmo. Onde ficaram invólucro aqui. No modelo nordestina padrão. Elas fizeram um túnel de ingresso. E vão até o invólucro aqui. Eu acredito que para a entrada de predadores. Fica menos facilitado. Porque os predadores tem que passar por todo esse túnel. De abelhas. Tem muitas abelhas defensoras aqui nesse túnel. É uma estratégia de defesa delas. Elas ficam posicionadas. Muitas abelhas aqui. Para evitar a entrada de invasores. E aí até chegar na parte das células de cria. Na parte dos discos de cria também. Tá bom? Então é uma estratégia de defesa interessante. Possibilitou essa estratégia de defesa. Somente pelo fato de eu ter colocado o pito de entrada aqui. Se elas tivessem feito o pito aqui. Estariam bem na frente do invólucro. Bem na frente dos discos de cria. Foi por isso realmente que eu acredito. Que elas optaram por fazer aqui. Em vez de fazer o orifício de entrada aqui. Uma estratégia de defesa muito inteligente da parte delas. Esse é o quinto dia depois da transferência. Elas já construíram o pito de entrada. Mas a entrada do pito está lateral. Não está uma entrada frontal. Não sei porque elas fizeram isso. Talvez uma estratégia de defesa pela colônia está fraca. Elas quiseram colocar a entrada lateral. Vai dificultar a entrada de invasores. Que tentam predar a colônia. Ou abelha-limão. Euforí de determinados invasores. Que possam danificar a colônia. E desestruturar elas. Se elas já estão fragilizadas. Então elas acham que elas adotaram essa medida como forma de defesa. Vamos ver o andamento dela amanhã. E aí depois a gente já grava a finalização. Vê como elas estão no último dia. Uma semana depois da transferência realizada. Agora já é o sexto dia depois da transferência. O pito de entrada cresceu mais um pouco. Elas chegaram até o topo aqui em cima. Fizeram a saída para cima. Não saída para o lateral. A saída normalmente segue a luz. E a luz está chegando de cima. Porque tem um telhado aqui. Então elas fizeram a saída para cima. O pito já cresceu. Acredito que elas não subam mais. Acho que elas vão fortalecer essa parte do pito. Que ainda não está tão fortalecida. A cera recém colocada. Mas está aí. Elas se instalaram já. Pararam de tentar arroiar aqui. Essa fita para tentar abrir o buraco de novo. Por isso que eu coloquei mais fita aqui. Elas estavam tentando roer esse buraco aqui. Para abrir uma passagem novamente. Para fazer o pito de entrada. E elas ficaram persistindo. Tentando romper essa fita para poder fazer aqui ainda. Mas aí depois elas se adaptaram a esse daqui. E agora deu certo. Bom galera. Hoje é o sétimo e último dia do acompanhamento. Elas já aumentaram o pito de entrada. Fizeram a saída por cima mesmo. Já terminaram o aperfeiçoamento do pito. Elas já terminaram a construção do pito. Eu já consegui abrir aqui. Elas não estão mais tentando sair por aqui. Elas já adotaram esse como pito de entrada. Como a entrada oficial do enxame. Elas estão preenchendo esse resto desse espaço aqui. Com o cerume. Com o batume. Para poder tampar essa fresta que sobrou. Já está tampado por dentro. Mas elas estão reforçando isso. Bom. Vamos dar uma olhada por dentro do enxame. E ver como é que estão as coisas. A partir do invólucro aqui cresceu. Essas lamelas de cerume que elas colocaram por cima aqui. Não tinha nada disso antes. Então quer dizer que elas estão construindo. Aqui já tem um pote de mel. Elas colocaram aqui pote de mel. Elas estão fazendo outros potes aqui nas bordas. Também no invólucro. Isso quer dizer que o enxame está forte. Está crescendo. Elas estão trazendo bastante mel. Tem um número significativo de abelhas. Tem abelhas voando aqui em volta. Tem bastante abelha aqui dentro do enxame. Andando. Esses potes de mel que estavam abertos. Para serem fechados. Já foram fechados. Tem mais potes de mel sendo construído aqui. Potes de pólen também. O enxame está bom. Elas terminaram a construção do tubo. O tubo já está totalmente terminado. Uma construção muito grande. Para o tamanho dessa abelha. Então o enxame está muito bom. O enxame está trabalhando bem rápido. Eles estão em um lugar legal. A caixinha deu certo, galera. Bom, é isso daí. Daqui a 15 dias eu abro a colônia de novo. E a gente vê como está o andamento das meninas. Vamos fechar agora. Deixá-las em paz. Bom, galera. Depois de ter visto tudo isso. A gente pode concluir que o enxame se adaptou sim à caixinha modelo nordestina. Mas não era uma caixinha do tamanho adequado para aquele enxame. O enxame ainda estava pouco desenvolvido. Apesar de já estar há muito tempo no meio da mata. Aquele enxame já estava há mais ou menos uns 60 dias. Após a fecundação da princesa. Já estava na mata há 60 dias. Inclusive ele estava nessa árvore que está aqui atrás de mim. Ele estava aqui nessa árvore. Eu peguei ele daqui, transferi para o meliponário. Depois de mais ou menos umas 3 semanas eu realizei a transferência dele. Então todos os processos de adaptação das abelhas foram cumpridos. O enxame não sofreu com esse processo de transferência. Só que ele é um pouco menos desenvolvido mesmo. Então é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo. Se você gostou dessas informações. Se você gostou de ter acompanhado comigo esse processo. Esse passo a passo. O desenvolvimento da colônia durante essa semana. Curte esse vídeo. Já se inscreve no canal. Que assim você garante que o YouTube vai distribuir mais e mais nossos vídeos. E mais pessoas poderão ter conhecimento também. Desse processo de adaptação. Desse processo de evolução. Após a transferência do enxame. E assim todos poderão preservá-las também. Garantindo a manutenção e a conservação da biodiversidade do nosso país. Tá bom? Visando a importância dessas espécies para a gente. Então já deixa o seu like. Se inscreve no botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Tá bom? Fica aqui embaixo do vídeo. O botãozinho inscrever-se. Se você tiver a oportunidade já clica no sininho. Assim quando sair um vídeo você já vai receber a notificação. Não vai ficar sem ver os vídeos que vão sair aqui no canal. Tá bom? Tá chegando muito conteúdo. Muito massa aqui no canal. Vai ter um vídeo sobre a Jatai. Que eu já estou terminando de desenvolver para poder gravar. Lembrando que eu faço tudo sozinho. Então pode ser que eu demore para publicar um vídeo. Pode ser que eu demore para postar um vídeo que eu já tenha comentado que eu iria postar. Mas é porque realmente é muito complicado. Eu trabalho em outro lugar. Não trabalho somente com a moliponicultura. Então eu não consigo dedicar atenção total a isso. Se eu conseguisse eu conseguiria postar mais e mais conteúdos. Produzir mais conteúdos para vocês. Mas eu prometo que esses conteúdos vão sair. Já estão quase saindo do forno. Eu vou gravar e aí eu posto aqui no canal para vocês acompanharem. Tá bom? Tá vindo muita coisa show de bola. Então se inscreve para não perder nada. Um grande abraço do maior abelido de todos. Espero ver você no próximo vídeo. Se você não assistiu nenhum dos dois vídeos anteriores desse vídeo. Clica aqui no final desse vídeo. Vai aparecer dos dois ladinhos aqui da tela. Vai aparecer os dois videozinhos. O primeiro da série e o segundo da série. E aqui desse ladinho aqui amarelinho vai ficar o logo do canal. Se você clicar você consegue se inscrever também. Se inscreve lá. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tá bom? Fui!